Tá no lugar certo e na hora certa já é difícil o suficiente. Capturar esses momentos quase impossíveis com uma câmera é praticamente impossível. Felizmente, encontramos 20 desses momentos em que você nunca acreditaria que aconteceram exatamente desse jeito. Começando com a sorte inacreditável que esse casal teve quando ela abriu a porta do carro. No entanto, isso quase levou seu namorado a ter um ataque cardíaco. O timing perfeito também pode ocorrer em transmissões de televisão. Pelo menos o ex-treinador do Everton, Rafael Benítez, pareceu se transformar brevemente em um mágico aqui. Esse entregador de pizza parecia ter desenvolvido reflexos sobre-humanos por um breve momento. Valeu até checar pra ter certeza de que ele realmente não tinha poderes. Mas você pode preferir um herói aquático. O que começou com um salto sem destino na água, terminou excepcionalmente com a captura de um verdadeiro banquete. Outros que estavam no lugar certo, na hora certa, foram esses policiais. Durante uma operação rotineira, eles testemunharam uma manobra de skate incrível. Assim, o trabalho pode ser divertido. Enquanto inúmeros youtubers tentam acumular visualizações com lances incríveis, esse jovem jogador de basquete simplesmente tinha sua câmera no momento certo quando a bola ficou na borda do aro. E falando em basquete, ninguém menos que LeBron James proporcionou o movimento de drible mais incrível em um jogo da NBA. Driblar a si mesmo é uma coisa. Passar a bola entre as pernas do oponente é quase impossível. Outro movimento incrível foi feito por esse garoto. Só que dessa vez, essa pessoa pegou o timing perfeito. Mas coisas incríveis também podem acontecer no boliche. Esse homem fez o arremesso mais incrível de todos os tempos e fez dois strikes de um jeito muito peculiar. Enquanto isso, esse jogador apresentou toda a sua habilidade com um taco de golfe. O timing perfeito no golfe também pode acontecer de forma negativa. Provavelmente esse homem não tinha a intenção de atingir um carro da polícia. Esse é realmente um momento único e de muita sorte. Durante o lançamento de um foguete da SpaceX na Flórida, um avião comercial passou exatamente naquele momento, proporcionando aos passageiros a vista mais incrível de todos os tempos. Do ar, também é possível observar fenômenos naturais únicos que nunca foram capturados em vídeo antes. Algo assim nunca havia sido documentado com uma câmera anteriormente. Também impressionantes são esses praticantes de wingsuit. Não apenas pelo fato de terem realizado um dos saltos mais incríveis de todos os tempos, mas também pelo fato de terem ambos pousado em um avião. O que provavelmente fala do timing mais perfeito que os esportes radicais já viram. Esses policiais também tiveram um timing perfeito quando passaram casualmente por uma famosa loja de conveniência americana para comprar algo para beber. O assalto que estava acontecendo lá não o chocou e eles observaram a situação calmamente. Enquanto os assaltantes pensavam que tinham todo o tempo do mundo, ficaram muito surpresos quando a polícia já estava esperando no fundo da loja. E ninguém teria imaginado que um grande tronco de árvore cortado ao meio se transformaria em uma nova árvore se o momento não tivesse sido filmado. Perder o timing de encher o tanque do carro é na verdade algo que ninguém deve esquecer. A menos que você esteja subindo uma colina e a próxima estação de serviço esteja na base dela. Nesse caso, você pode simplesmente agir com essa tranquilidade e manobrar até o posto, como fez esse motorista. Essa corretora não apenas faz um bom trabalho vendendo casas, mas também é muito habilidosa salvando esse notebook caríssimo. Por último, mas não menos importante, temos esse doguinho que não aceitou levar uma derrota pra casa e fez uma baita defesa. E esse lance não foi exclusividade. Esse outro cãozinho também conseguiu defender com maestria. Ainda temos esse lance de muita habilidade e um pouquinho de sorte, mas também esse vídeo incrível que mostra o timing exato do momento em que uma vida foi salva. Aqui, mais um exemplo de tranquilidade e total controle sobre a situação de adversidade imposta pelo universo. Quando se trata de competitividade, é disso que a gente está falando. Até a última gota de esforço. Às vezes é difícil prever de onde vem o perigo. Felizmente, nesse caso, essa mulher deu sorte de ter uma pequena grande ajuda pra salvar o dia. Mas como já mencionamos, a sorte é determinada em questão de segundos e muita coisa pode acontecer nesse tipo de situação. O importante mesmo é não dar chances pro azar e pro acaso, ter sempre bons amigos por perto e pensar sempre à frente dos inimigos. Fala pra gente, qual vídeo você achou mais legal? Ah, e não esquece do like e de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.